Olá amigos Atacos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ataco PT onde eu vou falar com vocês sobre One Punch Man ou melhor, vou tentar falar com vocês sobre animes, set animes semelhantes a One Punch Man, se é que isso é sequer possível One Punch Man é um anime verdadeiramente único, verdadeiramente épico com um protagonista espetacular e verdadeiramente único por isso, se calhar fica aqui uma lista de sugestões de animes que eu acho que os fás do One Punch Man também vão gostar One Punch Man, onde nós seguimos um protagonista que treinou tão duramente que o seu cabelo acabou por cair e que é tão poderoso que com apenas humor consegue derrotar qualquer adversário a parte negativa é que ele ficou frustrado por ganhar todas as lutas tão facilmente Primeira sugestão, Ataraku Maosama Nós seguimos o Satã, um poderoso demónio que está prestes a conseguir conquistar o seu mundo alternativo até que ele é transportado para o nosso mundo e acaba a trabalhar com um part-time num restaurante entretanto, mais e mais entidades chegam ao nosso mundo à procura deste Satã Segunda sugestão, Overlord Nós, em Overlord, temos uma história que começa à volta de um popular jogo online, virtual o jogo chama-se Igdrasil, que um dia é tranquilamente encerrado O nosso protagonista opta, no entanto, por não fazer logout Ele acaba por se transformar na imagem de um poderoso feiticeiro Os NPCs começam a ganhar vida e ele, sem lugar na sociedade, sem trabalho e sem pais opta por ficar lá e conquistar aquele novo mundo virtual Em terceiro tenho o pai de todos os shounens Estou a falar, claro, de Dragon Ball que tem uma história cheia de moralismo conquistou o coração dos fás por todo o mundo Agora, recentemente, com Dragon Ball Super parece que ganhou ainda mais força nós seguimos a história do Son Goku que é uma personagem de coração puro que quer ajudar os outros e claro está que temos sequências de luta verdadeiramente épicas temos personagens que envolvem em treinos extremamente intensos e temos, acima de tudo, uma história de preservança e luta pelas nossas crenças espetacular Verdadeiramente épico é também Tegan Toppa Gurren Lagann que é espetacular uma história que no seu final consegue atingir proporções bíblicas galácticas uma coisa espetacular nós em Gurren Lagann seguimos dois protagonistas que vivem no submundo com o resto da população eles acreditam que não existe superfície mas eles, os dois, juntamente com um estranho objeto vão conseguir perfurar até à superfície e envolver-se numa história verdadeiramente épica uma história extremamente impressionante verdadeiramente ao bom estilo de One Punch Man Gurren Lagann acho que é uma forte aposta para os fás de One Punch Man Outra série anime com um personagem também extremamente forte é Assassination Classroom Nós na história seguimos uma classe de desajustados que estão a tentar assassinar o seu novo professor um estranho povo alienígena que é extremamente poderoso e tem estranhos poderes ele acabou de destruir a lua e ameaça destruir a terra a não ser que eles o consigam matar primeiro mas existe um problema é que ele é pura e simplesmente o melhor professor que eles alguma vez tiveram Outra sugestão é na Natsunotaizai ou se vocês preferirem The Seven Deadly Sins Nós na história temos os guerreiros dos sete pecados capitais que são um dia acusados de tentarem derrubar o rei e são mortos, destruídos pelos cavaleiros sagrados Reza no entanto a lenda que eles na realidade estão vivos e espalhados pelo reino Dez anos depois os cavaleiros sagrados acabam eles por derrubar o reinado eles acabam por aprisionar o rei e são agora os donos e senhores os tiranos daquela região Nós acabamos por seguir uma princesa que parte em busca dos lendários guerreiros dos sete pecados capitais para ajudarem a recuperar de volta o seu reino Mas se vocês quiserem um anime de ação mas com uma forte componente de comédia existe uma sugestão que é excelente é Gintama Gintama no que toca a comédia é verdadeiramente brilhante Na história nós temos os alienígenas que invadem o Japão um grupo de samurais vai lutar contra eles e acaba por perder é imposta no Japão uma proibição da utilização da espada mas nós temos um samurai excêntrico o Gintoki que vai lutar contra tudo isso Gintama que tem sequências de ação fantásticas mas também tem momentos de comédia verdadeiramente hilariantes principalmente quando a série anime critica outras séries de anime e até algumas características da nossa sociedade Amigos otacos aqui estão algumas das minhas sugestões para os fás do One Punch Man não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários quais são os animes que vocês recomendariam aos fás do One Punch Man como sempre não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like espetacular do nosso vídeo e também de subscreverem este nosso canal do Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos um forte abraço e até à próxima!